e fala aí molecadinha tudo beleza que é o seu manuel bairro vamos ver para mais um vídeo o último de reconstruindo o sonho é galera hoje é o nosso último episódio com a chapecoense aqui na master league estamos fazendo uma série que nós vamos tentando reconstruir a chapecoense então hoje o nosso grande último episódio vamos mostrar pra vocês como é que está o brasileiro até o momento beleza nós temos muita chance de sermos campeões porque o nós estamos chegando ali segundo colocado com 64 pontos o são paulo está atrás de nós com 63 é os únicos três times que praticamente tem chance de título e o adete mineiro está três pontos na nossa frente faltam três rodadas para acabar o brasileirão tem uma chance de nove pontos então dá sim para ganhar buscar mas é uma situação difícil velho na classificação por gols temos ali o cordilho com 17 gols mais dois ele chega junto do ricardo oliveira beleza mano bora lá agora hoje tem jogo contra o flamengo depois ali a o esporte depois do santos né velho mano espero que seja campeão para fechar essa chave com essa série com chave de ouro porque mano se eu não ganhar vai ficar vai ficar bem chato né bora para o jogo contra o flamengo jogo agora beleza o elenco mano é não é um elenco tão monstro assim porque vocês sabem o ano se não deu certo a série por causa disso velho porque eu peço tem um maldito negócio chamado chances de contratação de jogador que isso é um bagulho totalmente estranho porque se você tentar pegar fazer uma série para pegar um time pequeno e transformar ele grande não dá porque o pé não deixa você contratar nenhum jogador porque o time não tem popularidade fez um bagulho totalmente escroto nós vendemos o jogador jogador ficamos com 120 milhões não contratamos ninguém porque tem essa então por isso que eu soubesse disso antes eu nem começaria essa série né velho mas se for fazer série que tem que se você quer não reconstruir o time pequeno para deixar ele grande tem que fazer um filho que eu peço infelizmente não dá por causa disso mas é que o nosso link ficou bacana com carma camacho né e o zoe é muito hoje é bruno henrique é mais ou menos né não deu para fazer milagres é o elenco do flamengo é muito bom né bora lá é no maracanã que vai ser o jogo bora 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 jogar os flamengo e chapecoense no maracanã maracanã muito lindo foi o que criei né ficou bem legal até né a rede personalizada do flamengo muito bacana bora lá mano bora lá não sei se vai dar para ser um campeão velho espero que sim cara espero que o atletico menino tropece não se você encontra quem eles vão jogar né que também não tem como ver bora lá bola rolando aqui saída de bola do flamengo bora lá galera ah não velho já começou mal cara olha o flamengo lá não caramba saiu o gol do flamengo o goleiro só ficou observando tá de brincadeira cara você tá de brincadeira velho o goleiro ficou observando essa merda desse gol cara a mano já começa me irritando com esse pés a zaga não fez não cara sinceramente velho já começou mal velho já começou mal bora canteiros ah não canteiros vai toquei ah não é demora para finalizar nesse jogo ah boa boa passou chutou o polo vítor pegou olha vai fazer o gol pra fora merda camacho boa caramba bora ah velho ah velho é o time ninguém tem peixe eu esperei passar toquei gol é na chapecoense boa canteiros camisa 32 tá lá tá lá velho empatamos aqui o placar caramba não sei se eu tô lá galera vamos lá mano tem que ganhar tem que ganhar mano porque empate não serve faltam três rodadas só mano se nós empatarmos e o atleta melhor vencer vão ficar cinco pontos na nossa frente juiz assinalou o final da primeira etapa 1 a 1 flamengo e chapecoense passa aqui passa aqui recebeu boa gegé faz uma jogada com gordilho e a vira bateu e do paulo vítor no rebote não deu pra pegar caramba estou pra fora fez o cruzamento cruzei fora da área ele limpa o bebê a batida pro gol pra fora faz o gol mano mano dá muita raiva os cara brinca velho os cara brinca mano vai passa aqui passa aqui e devolve vai gordilho gol a chapecoense gordilho camisa 11 boa tá lá velho tá lá por enquanto estamos virando o jogo e vencendo aqui cara excelente mano excelente time mantém cara tem que manter só só manter olha lá tinha bomba goleiro tentou cara o goleiro tentou mas não deu pra ele tamo lá tamo lá ainda na disputa pelo título essa vitória é importante demais cara essa vitória é muito importante e o juiz acabou o juiz acabou a partida aqui 2 a 1 para a chapecoense de virada boa velho agora eu quero saber como é que saiu lá o atlético mineiro todo mundo cumprimentando galera que ela é uma face que tá bugada pelo pet né o atlético mineiro ah caramba o São Paulo fez 3 a 0 no atlético mineiro cara então olha lá mano agora que vai decidir tudo velho atlético mineiro e chapecoense estão empatados em pontos e em saldo de gols também e o São Paulo está com 1 ponto a menos mas com 8 de saldo de gols a mais e agora é o jogo contra o esporte agora é um jogo que tem que vencer velho porque depois é o santo beleza o elenco eu não vou nem mexer né não tem nenhum que mexer nesse elenco porque nós não conseguimos nem contratar jogadores titulares imagina reservas o uniforme eu também vou com o uniforme 1 que é o que dá sorte pra nós né e bora lá mano temos que vencer bora bora chapecoense e esporte cara tu tens porque o campeonato brasileiro tá muito disputado velho vocês tão vendo que nem tá dando muitos pontos velho porque 67 pontos pra um líder é muito pouco né porque tá realmente todos os jogos muito disputados e São Paulo chapecoense e atlético mineiro vão brigar pelo título até a última rodada pode ter certeza né mano e bora lá mano temos que fazer nossa parte pra quem sabe né podemos levantar o caneco na última rodada não cara porque tu fez isso eu não fiz nada velho caramba o cara deu um escanteio de graça cruzamento fechadinho caramba o cara ia fazer um gol olímpico boa sobrou aqui fora da área bora olha a jogada ali pô bem fez a finalização gol olímpico era a chape o jeje isso isso tá lá mano tá lá 1 a 0 aqui pra chapecoense por enquanto vai os 3 pontinhos e mano eu quero ver o atlético porque o atlético é o líder e temos que marcar mais aqui porque mesmo se o atlético ganhar e nós fizemos um bom saldo de gols nós assumimos a liderança então é muito importante marcarmos mais gols tem que aproveitar que o esporte também não é um time tão forte e tentar marcar mais gols pra aumentar o saldo de gols porque velho para a venda dizer que podemos ser campeões pelo saldo né passa lá por cima passa por cima o Gordilho ele recebeu bateu gol era a jabê com esse mais um mais um velho mais um Gordilho tá lá galera tá lá velho tá lá mano estamos vencendo aqui velho os 3 pontos já tá praticamente garantido mas se der eu quero mais gol eu quero mais gol olha lá Gordilho tocou já recebeu por cima um belo passe meteu a bomba acabou o primeiro tempo o juiz põe decreto final da primeira etapa aqui 2x0 pra Chapecoense por enquanto galera é não tá nada garantido recarte na bola fez o cruzamento pra área chegou alguém dando de cabeça nossa cabeceio muito mal Bruno Henrique passa a jogada vem chegando eu toquei meteu a bomba manda pra fora não, não, não vacilou vem jogando a bola sobe gol é do esporte eu pensei que o La Sabo tinha pegado cara mas não velho ele foi com a mão de alface eita merda agora o nosso goleiro nos prejudicou mano ainda tem a chance mano voltou pro jogo esporte agora caramba olha lá ah o La Sabo foi com a mão de alface cara vai com a mão dura da próxima vez mano não dá pra acreditar cara olha lá o cara já olha lá eu te recuperei três vezes e o cara já chegou metendo a bomba nossa falha o feio nosso goleiro fez o cruzamento pra área chegou alguém dando de cabeça cabeceio pra trás pegou o goleiro pegou velho olha que agora tem a chance de matar o jogo a Chape mano fez o cruzamento pra área vai alguém de cabeça gol da Chape Corrês Camacho Camisazes mano põe a Chape de novo em grande vantagem dois gols de vantagem aqui dois gols de vantagem de novo 3x1 excelente Camacho vai de cabeça Cordilho bateu Magrão Fio de Papo o Sport tá lamentando a derrota aqui porque talvez foi rebaixado aí Chapecoense vai com ele bastante porque sabe que esses três pontinhos foi muito importante pra brigar pelo título eu quero ver como é que tá a classificação agora olha lá o São Paulo fez 4x1 no Botafogo e o Atlético Mineiro venceu por 1x0 Santa Cruz mas nós assumimos a liderança porque temos um saldo de gol a mais ai velho vai ser na última rodada mesmo e se nós ganhamos o título não já tá garantido não comemorem porque o Atlético Mineiro se ganhar também vai chegar aos mesmos pontuação mas se fizer mais gols do que nós eles levam eita merda agora vai ser pra decidir mano o São Paulo corre por fora mas ainda também tem chance de título né todos os três tem chance porque vale a pena dizer que a Chape o Atlético Mineiro perderem ou empatando o São Paulo vencendo eles também ganham o título e aí digo que se não vencermos vai ser difícil demais nós sermos campeões né bora lá pro jogo contra o Santos que é o último dia 5 de dezembro de 2016 2016 não vamos falar 2017 que 2016 já passou né bora lá espero ter feito um bom trabalho com a Chape é claro ganhando o título do Brasileirão porque senão vai ser tudo jogado fora né mano bora lá os uniformes tá ok o Ereco também tá ok bora lá pro jogo contra o Santos é na Vila agora dificultou olha lá última rodada do Campeonato Brasileiro vamos ter que decidir o título caramba vamos jogar fora de casa contra o Santos temos que vencer temos que torcer para o Atlético Mineiro não fazer mais pontos do que nós não mais gols né vai ser difícil cara tentar vencer demais de um gol de diferença porque é fundamental se eu não vencer o jogo acho difícil que nós sejamos campeão né porque já tem o São Paulo e o Atlético Mineiro se não vencermos temos que ter sorte do São Paulo e do Atlético Mineiro também não vencer eu acho difícil olha a Chape vindo para o ataque olha a jogada outro que aqui atrás fez a final não não pegou nas aves pode ser a chance do primeiro gol olha o recarte na bola ele fez o cruzamento e o bate de cabeça foi pra fora tem que fazer o gol logo tem que fazer o gol pra ficar tranquilo vem a bola pra área vai de cabeça muito cruzado do cabeceio olha a chance ele virou bateu pra fora muito fraquinha cara 0x0 olha o Gordilho não acredita mano ah velho podia ser o gol do título mas tá aí 0x0 mano tem que fazer o gol no segundo tempo porque senão tchau tchau título mano fiz a bola na frente no Gordilho ele fez o cruzamento nossa o cara meio que deu uma bicicleta ali toda esquisita pra tirar pra esse canteio o recarte fez o cruzamento por favor agora dessa vez alguém faz o gol o cara deu uma bicicleta velho desnecessário mano olha o goleiro tocou mano tem que apertar tem que apertar isso boa canteiros fez um passo aqui na frente vai Gordilho o Vanderlei faz a defesa boa boa faz a bola no Gordilho olha o goleiro aqui não na trave olha errou feio mano errou feio bora Gordilho aqui faz o gol agora Gordilho GOOOOOOOL é na chapi Gordilho camisa 11 bem pode ser o gol do título velho quem sabe tem que torcer pro Atlético Mineiro não tá fazendo uma grande goleada lá velho que por enquanto mano não sei não não sei não se nós estamos levando o caneco porque não dá pra ver como tá os outros jogos por aqui né caramba só depois só no final do jogo que nós vamos saber mas é claro que é sempre importante tentar marcar mais porque o título vai ser decidido no saldo olha o Camacho fez o cruzamento Gordilho não não caramba olha o Joel fez o chute pra fora o Joel é o nosso carrasco todo jogo ele marca tomara que esse ele não faça já tá nos acréscimos é agora que nós vamos saber galera se a Chape vai ser a grande campeã hoje ou então Atlético Mineiro ou São Paulo espero que seja só que chegue a Chape mas é claro que se sair esse gol agora do Santos não vai ser sem dúvida alguma isso tiro em cima da hora agora chuta daí juiz acaba o jogo e é fim de papo será que é campeã a Chapecoense Chapecoense é campeã do campeonato brasileiro tá aí o técnico vai comemorar com todo mundo mano que sorte do nossa velho somos os grandes campeões do campeonato brasileiro aqui na última rodada tem como ser mais emocionante do que isso cara não tem velho tá aí o nosso goleiro o nosso grande treinador fez um grande trabalho na Chape conseguiu reconstruir bem e tá aí a taça do campeonato brasileiro que coisa linda demais que é nossa mano é nossa tá aí velho tá todo mundo lá comemorando a Chape é a grande campeã do campeonato brasileiro mano que justo cara que justo velho mereceu mano a grande Chapecoense olha só levanta e é campeão do campeonato brasileiro a Chape mano quem diria mano tomara que essa cena se repita na vida real velho tomara cara que no campeonato 2017 a Chape também leva aí o grande troféu do campeonato brasileiro é da Chape velho é da poderosa a Chapecoense é o goleiro que levanta né mano quem diria quem diria mano e lindo demais lindo demais estádio já está vazio todos os torcedores já foram pra casa mano Chapecoense foi a grande campeã do campeonato brasileiro ó tá lá caramba Corinthians fez 3x0 no São Paulo velho ah mano que isso cara cadê o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro empatou em 1x1 com Palmeiras cara não foi nem decidido no saldo de gols campeões da liga que beleza velho ah galera quem diria mano fomos os grandes campeões mano com com mano foi muito justo foi muito justo velho aí coleção de tranféu né já conquistamos o campeonato brasileiro e a copa do Brasil beleza né mano que beleza né galera beleza galera já fizemos o nosso trabalho aqui na Chapecoense está na hora de partir né mano então vou aceitar aqui uma proposta de um time aqui então vamos aqui aceitar a oferta do Lanús né mano sinto que nós já fizemos o nosso trabalho na Chapecoense velho último episódio hoje mano foi um episódio de tanto né galera então vamos partir da Chape último episódio foi de arrepiar né mano ainda bem que nós vencemos cara foi um campeonato demais velho acho que foi o campeonato mais emocionante dos últimos anos velho então galera eu vou encerrando o vídeo por aqui não esqueça de deixar o like essa série foi em homenagem a todos os mortos lá no acidente de me dar Chapecoense também quando nós começamos velho muitos de vocês falaram que essa série não ia dar certo mas foi muito bacana então quinta-feira estreia a nossa outra então você não pode perder é a jornada de Manoelba onde vamos contar a história do jogador Manoelba que hoje ele é treinador né vamos contar a história dele enquanto ele foi jogador de futebol então não perca a série tá demais vai começar sexta-feira saiu o primeiro episódio então mano encerramos essa série com chave de ouro eu vou me despedindo por aqui não esqueça do seu like se você não deixou ainda também se inscreve aí no canal até a próxima e falou o o o o Legenda por Sônia Ruberti